E aí amigos, que saudade de vocês, sério mesmo, o vídeo de hoje vai ser a continuação aí do diário de obra, tá? Parte 3, eu vou mostrar algumas mudanças que a gente fez na casa de baixo, de um ano pra cá, que faz um ano e um mês mais ou menos que a gente se mudou, né? Pra essa casa. E aí a gente mexeu só um pouquinho, mas esse pouquinho, que parece ser tipo quase nada, num bolso, parece que, sei lá, que fez uma casa nova. Porque realmente a obra gasta demais, 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 meu Deus do céu, nunca pensei. Eu vou falando aqui as mudanças e vou mostrando aí em fotos e vídeos, né? As pequenas mudanças que a gente fez, beleza? Vamos pro vídeo. Então, gente, pra começar, eu não vou falar a ordem das obras, né? Mas eu vou falando e vou postando aí vídeos e fotos, tá? Pra começar, a gente mexeu na parte da frente da casa, tá? A gente mandou rebocado novamente, tirar o reboco antigo, que o reboco dessa casa, ele é só barro. Ele é só barro, não dá pra pregar nada nas paredes, tipo prateleira, painel, armários. Não dá pra pregar nada, que o reboco, ele não aguenta, tá? Aí tem que, toda a casa tem que ser feito um reboco novo. Tirar o reboco antigo, né? Tirar aquele reboco antigo barro, né? Reboco entre aspas. E fazer um reboco novo. Aí a gente, o que é que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo aos poucos, por partes. Aí a gente fez a parte da frente da casa, rebocou, fez o reboco novo. E colocou uma porta e uma janela nova. Mudou a antiga, né? Que era horrível. Na sala, a gente não mexeu em nada. Até agora não mexeu em nada, tá? Como vocês podem ver aí, a sala, ela tá a mesma coisa, a mesma parede. Enfim, tá a mesma coisa. Não mexi em nada ainda, não. Sim, gente. Só lembrando que eu não vou falar da laje, né? Porque vocês já sabem que tem laje agora, né? A maior mudança total da casa foi essa laje, né? Foi a mudança que mais, que gastou mais. E foi assim, a mudança radical. Tirou o telhado, todo o telhado. Colocou laje e subiu as paredes, pras paredes antigas, alcançarem o tamanho da laje. Então, assim, essa já foi a mudança principal. Foi a primeira mudança de todas. Aí eu não vou focar tanto nisso, tá? Eu vou focar no depois, beleza? Então, continuando. Nesse corredorzinho aí que vocês estão vendo, né? Que a gente chama de cozinha, querendo ou não, a cozinha. A gente também não mexeu em nada. Não fez nada aí, tá? No meu quarto, Rebeca tá dormindo agora nesse exato momento. Então, eu não sei se eu vou ter foto ou vídeo do quarto. A única coisa que eu fiz foi colocar um papel de parede nele, né? Pra maquiar. Como ele tem muito móvel, o guarda-roupa é grande, esconde muito as paredes. Então, eu só fiz colocar um papel de parede e não fiz mais nada nele. Não mexi nada, não. Num quarto de manhã, foi a última mudança que a gente fez agora recentemente. A gente rebocou ele todinho, né? Fez um novo reboco no quarto todo e mudou a janelinha que tinha. E aí, também eu coloquei um papel de parede, né? Coloquei os móveis aí no quarto dela também. Nas paredes que não tinham como colocar. E é isso, tá? E esse resultado aí que vocês viram. Reboco. Fez um reboco novo. Colocou um papel de parede e só. Já deu uma mudança, assim, bastante, né? A cozinha, né? É tipo cozinha barra área de serviço, né? Porque, na verdade, ali só tá o fogão. De cozinha mesmo só tá o fogão. Mas é mais como área de serviço. A gente deixa o fogão ali, porque se eu for colocar na outra parte da casa, no corredor, vai engordurar toda a casa, né? Como a gente não tem sugar, aí a gente tem que deixar aí nessa parte pra poder a gordura sair, né? Mais. Não engordurar toda a casa, enfim. Nessa parte aí a gente rebocou. Fez todo o reboco da casa, da cozinha novamente. E só. Rebocou e só. Só fez isso mesmo, tá? Na parte de trás da casa, não tinha essa areazinha fechada. Ela era toda aberta. E aí a gente fechou ela, né? Junto, quando eu tava fazendo a laje, eu já mandei fechar ela. Aproveitei. Também na cozinha, mudei a porta de saída dos fundos. E coloquei a grade que tava lá. Coloquei nessa área de fora. Fechada agora. E assim, foi isso. As mudanças, assim, basicamente, foram essas. Tá faltando bastante coisa. Rebocar a sala, rebocar o corredor. Rebocar o quarto que eu tô. Botar um gesso ou um PVC, né? Um forro. Colocar algum forro. Enfim, vários detalhes, tá? Mas como eu já disse no vídeo anterior. Eu não vou fazer nada disso mais. Porque meu foco agora é aqui onde eu estou agora gravando esse vídeo. Que é a minha casa que eu tô construindo, como vocês sabem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. As mudanças, assim, aparentemente, foram poucas. Mas pra gente que tá na casa, foram muitas mudanças em um ano, né? De morar aqui, de moradia nessa casa. E é isso. O próximo vídeo aí, o... Como é o nome? O Diário de Obra, parte 4. Já vai ser aqui mostrando como é que tá sendo a obra aqui em cima, onde eu estou, né? Nessa casa que futuramente, daqui a algum tempo, acho que eu acredito. Tem uma meta aí de dois anos. Vai demorar um pouquinho. Tá morando aqui nela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Comentem aí o que vocês estão achando. Torçam bastante pra que aconteça tudo, assim, rápido, né? Rápido e no seu tempo, claro. Na minha vida, né? Porque é uma batalha, realmente, é uma luta. É uma luta de verdade mesmo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!